O que eu chorei no bar, talvez seu retrato ir na parede Essa é a saudade que eu perdi mais amor E no seu nome, tentou disfarçar Mas eu sei como fugir Se você andar, onde você se esconde Chego pro trabalho, tomo banho e saio à noite Vou novamente a te procurar Com medo de dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que eu vou viver nessa maixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em sua vida Eu só penso em você Eu só sei a você Yeah, yeah, yeah Meu amor Eu sou muito louco por você Eu sou muito louco por você Eu sou muito louco por você O que eu chorei no bar, talvez seu retrato ir na parede Essa é a saudade que eu perdi mais amor Eu sou muito louco por você Eu sou muito louco por você Eu sou muito louco por você Com você, você feliz É com você que eu vou viver nessa maixão Eu sou tão legalmente louco por você Eu não consigo nem pensar em sua vida Eu só penso em você Yeah, yeah, yeah Eu sou muito louco por você Eu sou muito louco por você Yeah, yeah, yeah Meu amor É com você que eu vou viver nessa maixão Eu sou muito louco por você Eu não consigo nem pensar em sua vida Eu sou muito louco por você Yeah, yeah, yeah Eu sou muito louco por você Yeah, yeah, yeah Eu não consigo nem pensar em sua vida Eu sou muito louco por você E o seu retrato ir na parede